Salve, caçadores! No episódio de hoje a gente vai nos esgotos para encontrar a Aurora Mítica e conseguir o livro 4. Bora lá, a gente tem que seguir o cara, só que o cara já foi na frente. Ah, ele tá aqui, ó, me esperando. Oh, que bonitinho! Inteligência Artificial! Isso aí, bem feito. E ele tá me esperando e a gente vai para os esgotos. Ok, é aqui. Bora ver se vai dar tudo certo. Deixe seu like, se inscreva no canal, considere virar membro do canal e continue acompanhando aí, tá tudo direitinho. Vocês sabem que eu tento deixar vídeo toda semana. Nem sempre eu consigo, mas eu sempre tento. Pode acreditar. E bora ver o que vai dar hoje nesses esgotos aqui. Eu já vou até puxar a arma que eu já tô vendo um bicho lá na frente, ó. Caranguejo! Ah, você acha que não tem Mudikrab aqui, ó? Tome Mudikrab. Mudikrab, não. Mudikrab. Gente, os esgotos de Oblivion é tipo esgoto de Morrowind. É uma coisa de doido. Você encontra de tudo dentro do esgoto. Morrowind era pior porque você encontra uns bichos que... é difícil de matar. É um... você encontra uns bosses dentro do esgoto. Aqui é rato e caranguejo, eu acho. Não tem muito além disso, não. Mas eu sei que é muito. Eu lembro que um dia eu fiquei só explorando esgoto. Umas duas horas. Tem bastante coisa pra explorar por aqui. O cara tá dando hit-kill, mano. Pra que que eu tô aqui? O cara dá hit-kill. O cara é brabo. Vamos lá, Bauros. Eu vou na frente pra poder ver se eu consigo matar alguém, né? Se eu for atrás do Bauros, não vai dar certo. Ele mata todo mundo. Que é só entrar, né, Bauros? Se eu deixar ele matar todo mundo pra mim, eu nunca vou opar. Ué, ele não veio. Ô, Bauros. Vai me dizer que eu tenho que te esperar. Burrice artificial. Aí já é demais, né? Ué, gente. O cara sumiu. Cadê o Bauros, gente? O Bauros desapareceu, mano. O Bauros realmente desapareceu. Já morreu, já. Eu tô batendo no... Ai, meu Deus. Ai, caraca. Viu o pulo que o bicho deu? Tô aqui. Ah, o cara simplesmente reapareceu. Dane-se. Reaparece, dane-se. Bauros é um mago. Ai, ficar seguindo ele nessa velocidade vai ser triste, hein? Algum centímetros depois. Ok, a sala com a mesa está apenas através desta porta. Eu sempre me perguntava quem colocaria lá. Acabei de saber que, se você ir lá, você pode ter um ponto de vantagem na sala de reunião. Eu acho que melhor eu ser a pessoa para lidar com a reunião. Você será meu backup. Cuidado por cima caso de problemas. Tá bom, ele mandou eu ir por cima. Mas eu também posso ser a pessoa que senta na mesa. Mas eu vou ser a pessoa de cima. E eu acho que o resultado dá o mesmo. Certo, eu protegerei você. Lembrem-se, nós não temos que ir aqui sem o livro. É a nossa melhor chance de encontrar o amuleto. Tá bom, estou pronto quando você tiver. Eu entendo, nós faremos juntos. Esse papinho de, ah, talvez eu não sobreviva, já está jogando na nossa cara que não vai sobreviver, né, cara? Eu estou feliz de ter você na minha porta. Ok, vamos fazer isso. Bora lá. Ele entra por aqui e eu dou a volta por aqui. Essa parte é bem maneira. A gente chega aqui na furtividade, ó. Está sentado ali. Você pode ser a pessoa que senta, como eu falei, você fica sentado naquela cadeira e o cara chega para falar com você. Só que aí o que acontece? Enquanto eles estão ali conversando, ó, chega mais gente, ó. Eu já vou... Ah, essa parte é um pouquinho difícil. Como é da última vez que eu vim aqui, eu sofri. Vou até me preparar. Brunos, matem-se esse pretender! Nunca pensei em atacar primeiro. Eu acho que valeu a pena atacar primeiro. Deu para o cara ter... Gente, eu lembro que quando eu joguei isso aqui, esse cara sempre morria. Que ódio. E agora ele conseguiu ficar vivo. Maravilha, vamos ver o que vai dar. Eu não posso dizer que eu me importei de matar um pouco mais desses rapazes, mas... Pegue o livro e vamos sair daqui. Vamos lá. Eu vejo você no templo de Cláudio Ruler. Boa sorte. Ok. Ele vai pro templo direto, o templo das nuvens. Distrito das nuvens. Sabia que não. Anel básico do escudo de fogo. Isso aí. Sapatos, poção de cura, comentários da Aurora mítica. Eu tenho o quarto e último volume Das escrituras de Mankar Camorão Camorã, aliás, né Camorão não, Camorã No Mistérium Charches Eu posso juntar as pistas agora Dentro deles e achar O Santuário Secreto da Aurora Mítica Talvez Tarmena pode me ajudar Isso aí, bora lá Chave dos Esgotos, Aurora Isso aí Peguei o livro, bora dar uma lida Quem quiser ler vai estar aqui Cadê? Opa Ó, um, dois Três Quatro, pronto Quem quiser ler, só pausar E... Ah, por isso que o cara pode morrer, né Porque ele não vai fazer diferença mesmo Ok, boa sorte Pra você também, meu amigo Deixa eu dar uma luteada nesses caras aqui também Quando eles viram aqueles capetão Parece que eles ficam bem mais fortes do que o normal, né Então como eu já comecei matando um Ficou mais fácil E o outro não reagiu O outro ficou parado Acho que a inteligência artificial dele Morreu, tá ligado? Vamos embora Acho que eu vou abrir esse baú aqui já, né E não Ux, tá, vamos lá Calma, calma Tô nervoso, tô nervoso Calma, tem que ter calma Pior que se eu errar agora Tem chance de descer o que eu já subi Esse que é o chato Se você ficar errando Aí Um, dois, três, um, dois Um, dois, três Ah, merda Tava no último já Dois Meu Deus Eu já gastei vinte Gente, tô começando a ficar nervoso Pera aí Não tô fazendo de propósito Não sei o que aconteceu comigo hoje Aí, foi um Nove de ouro Nove de ouro Um, dois, três, um, dois